Aqui, Rede Criativa de Comunicação, cidade de Elísio Medrado, Recôncavo Sul da Bahia, presidente do PMDB no estado da Bahia, Lúcio Vieira Lima, que veio até o Recôncavo Sul, acompanhando o ministro da Integração Nacional. Fala um pouquinho dessa sua presença em Elísio Medrado. Estou acompanhando a delegação do PMDB na condição de presidente e muito feliz que estou vendo o ministro receber novos apoios. Agora, foi o prefeito de Elísio Medrado que veio se juntar nessa luta da candidatura do ministro de Edel ao governador do estado. Então, essa é a prova que o discurso do ministro, a proposta que ele está a apresentar para a Bahia. A proposta de mudança, a proposta de uma nova opção, porque nós tínhamos aí, nós temos duas outras opções. Uma que já foi, por muito tempo, o governador da Bahia e que não deixou saudade. Tanto que o povo derrotou na eleição anterior. E esta que está aí, que está deixando a desejar, por não ter cumprido com a população da Bahia, os compromissos assumidos em praça pública. Que eram os compromissos de ter uma segurança melhor, ter uma saúde melhor, a educação melhor, de trabalhar para os mais pobres e menos favorecidos. O que nós estamos vendo no governo atual são as mesmas práticas do governo passado. É um gasto excessivo em propaganda, em propaganda enganosa, na verdade, em detrimento de deixar de aplicar recursos em outras áreas, áreas importantes para a população. É a saúde abandonada, a segurança onde tem cidades que não tem delegado de polícia, onde você não tem viaturas, onde as despesas da segurança pública correm por conta dos prefeitos, quando eles não têm obrigação nem condições financeiras para isso. Então é por tudo isso que o GEDEL se coloca como uma nova opção e o seu discurso, a sua mensagem, tem sido muito bem aceita e cada vez mais trazendo novos apoios, inclusive de lideranças de prefeitos de outros partidos. A necessidade de pavimentação é eminente. Vocês vieram numa rodovia estadual que está quase sem condição de tráfego. É eminente essa situação? Isso é uma das coisas. O governador assumiu compromisso em praça pública e nós que o apoiamos na eleição passada, que fizemos o programa de governo, colaboramos, foi nesse sentido, de recuperar a infraestrutura do Estado, até porque nós precisamos de uma infraestrutura adequada para trazer investimentos, pois empresários não vêm investir na Bahia se não tiver infraestrutura. Todos se lembram que quando nós deixamos o governo, nós que tínhamos já parte da infraestrutura, entregamos antes um documento ao governador, mostrando das necessidades que precisavam, do apoio que precisavam, e não fomos ouvidos. Fazíamos as críticas internamente, mas o governo preferia não dar ouvido. Chegou ao ponto de dizer que não teve tempo para ler as críticas, as sugestões que o PMDB colocou em um documento e entregou em mão do governador, através da minha pessoa e do Ministério Devera Lima. Ora, como nós do PMDB não tínhamos mais voz, não éramos ouvidos, então as bases do PMDB, o povo exigiu que saísse deste governo, que não estava ouvindo as reivindicações, e lançasse uma proposta própria, uma proposta do PMDB. O que é o eleitor do Recôncavo Sul da Bahia, em especial São Miguel das Matas, Elidio Medrado, Amargosa, pode esperar do PMDB nessa nova gestão? Olha, antes mesmo do ministro Geddel assumir como governador, ele já tem feito muito pela Bahia como ministro do presidente Lula, até por determinação do presidente que determina os ministros que trabalhem para aqueles que mais precisam. E hoje, devido à ligação, ao carinho que existe entre o presidente Lula e o ministro Geddel, o ministro Geddel aprendeu, aperfeiçoou a sua maneira de trabalhar com o presidente Lula e tem feito isso. Então, já foi conversado com o prefeito Teté, para ele levar os projetos para Brasília, para assim liberar os recursos tão necessários para São Miguel das Matas. Da mesma forma, aqui em Elidio Medrado, o prefeito está indo semana que vem, para ver o que é que o ministro precisa e que o ministro Geddel, por determinação do presidente Lula, terá a maior boa vontade para lutar pela liberação desses recursos. Presidente, eu quero agradecer e quero parabenizar essa rede de informações já criativa, uma novidade aqui para a Bahia, aqui no Recongo, e que já tem tido uma audiência muito grande. Toda hora eu chego, eu vejo, sou abordado por leitores que acessam a rede de comunicação de vocês, sempre dizendo que tem visto notícias do PMDB. Então, eu fico muito grato desse convite de participar dessa rede para interagir com os baianos e tenho certeza que vai ser muito bom para o PMDB o uso desse canal de comunicação. Um abraço a vocês e parabéns.